No Japão, a preocupação do primeiro-ministro é com a crise nuclear. O governo informou hoje que a usina de Fukushima está lançando aproximadamente 300 toneladas de água radioativa no mar todos os dias. Os técnicos ainda não sabem porque os níveis de radiação na água subterrânea, que passa exatamente sob a usina, subiram tão rapidamente. Testes confirmaram que o índice de radioatividade aumentou 47 vezes em apenas 5 dias. Hoje, o primeiro-ministro do Japão, Shizu Abe, ordenou que seu governo ajude a companhia que administra a usina a conter o vazamento.